Até então, registramos um total de 29 indivíduos detidos por incumprimento destas medidas. E nestes 29 indivíduos, há de destacar que a maior parte deles é por conta do consumo de bebidas alcoólicas em bares e também em aglomerados. Daí que hoje a necessidade, mais uma vez, apelarmos aos cidadãos a ficarem em casa, se preferir, consumir bebida alcoólica que seja em sua residência. Assim, evitamos com que este vírus se propague. E também registramos, nas últimas 24 horas, a detenção de quatro indivíduos que promoveram o culto religioso neste último domingo. Portanto, também, mais uma vez, apelarmos aos crentes de igrejas e seitas religiosas a respeitar essas medidas, se preferirem, realizarem cultos que sejam dentro de casa, junto de suas famílias. Portanto, era isso que nós tínhamos a informar relativamente ao Covid-19 aqui na província de Zambésia. É claro que outros panoramas estão a ser geridos pela Inspeção Nacional de Atividades Econômicas, assim também como serviços distritais de atividades econômicas, isto para os distritos e o Ministério da Saúde.